Caprichoso 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 Newungen Caprichoso Caprichoso 今 Caprichoso Reflete a natureza em meus olhos Sou doce de cavaleira, minha Eu sou o pete De azul e branco a desfilar Caprichoso chegou, quero me segurar Minha torcida é de milares, tem que respeitar E na primeira cara, o grito de gol Comunidade da show, da show Está chegando a escola da minha vida Canta forte, caprichoso de milares Rebita a bateria Nas voltas que o mundo dá Caminhei, correndo atrás de um sonho Nessa terra em que cheguei No meu destino, me diverto a essa mistura De cores, de crenças e cultura Carnaval Venho da Bahia pra casa de Ceata O som que mortaliza e consagra Viva na palma da mão Encontra na canção A alma é nossa inspiração Pelo telefone eu vou descrever Uma aquarela de um Brasil mais brasileiro Melodia pelo ar, sentimento a revelar O samba contagiou no lindê O samba contagiou no lindê O povo abrazou todas as artes Dos gritos que marcaram a história Do canto na dança Pelas calçadas, das telas e palmas Pela escada então Da vida esqueci as ilusões Com a bola conquistei os corações Brinei me fiz um grande vencedor Reflete a natureza em meus olhos São Jorge, cavaleira, me guia Eu sou o pet De azul e branco a desfilar Caprichoso chegou Quero decepcionar Minha torcida é de um Brasil mais Tem que respeitar Melhor que banhada O brinco de gol Com a unidade da show Caprichoso chegou Quero desagurar Tem que respeitar Com a unidade da show Caprichoso chegou Quero desagurar Minha torcida é de um Brasil mais Tem que respeitar Melhor que banhada Com o brinco de gol Com a unidade da show Caprichoso chegou Falou, maestra Alexandre E show, minha rapaziada E show Bateria venenosa É venenosa Show